Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, uma oficina de Cristina de Personagens. Ela dialoga um pouco com uma outra OCP que eu fiz da Caridade Branca. E ela é um pouco problemática também em alguns sentidos. O tema dessa OCP, que está no título também, é maquiagem moral ou comportamental, em geral. E como fingir, aplicar, enfim, a sua perspectiva de bom, de bem e de qualidade no mundo. O que eu quero dizer como maquiagem moral é próximo, como eu falei, do Caridade Branca. É o seguinte, quando você tem alguma coisa que você define como certo, como bem, como melhor, como agradável, como decente, como, enfim, qualidade superior. E você estampa isso pra si mesmo. Tipo, ah, eu gosto de... eu odeio o racismo. Eu odeio o machismo, o paternalismo. Eu sou contra a pobreza. Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. É maquiagem moral. Sabe por que é maquiagem moral? Porque você não está fazendo nada efetivamente, com força, pra que mude. Então, é uma espécie de... um modo de você fomentar a sua própria aparência psicológica, a sua aparência psíquica, pra você ter um discurso adequado, que seja vigente e aceito pela coletividade. Em certo sentido, alienado. Ele é alienado. Mas ele é aceito pela coletividade, porque é tipo, ah, o que deve-se pensar, o que deve-se acreditar. Então, você segue um preceito amplo, que você não sabe o porquê. E você explica e justifica com várias palavras vazias. Porque, na verdade da verdade, você não põe a mão na massa. Se você colocar a mão na massa, de verdade, não estou falando de colocar de maneira paliativa, estou falando de verdade. Estou falando de você reestruturar a sua vida. Tem a frase de que tem que respeitar os outros, tem que dar liberdade para os outros, tem que... O problema das ações dos outros não me diz respeito. O que os outros fazem não me diz respeito. Se você quer ter uma moral de verdade, e aí eu vou dar um elogio aos cristãos, às pessoas que são cristãs, que são católicas, ou que têm uma religião, elas convertem. Se você tem uma moral de verdade, tipo, eu acredito nisso, isso aqui está escrito. O que você tem que fazer é mudar e moldar a realidade ao seu bel prazer. Ou seja, eu não sou defensor de moral, eu sou completamente contrário a esse tipo de postura. Mas eu também tenho repelência contra esse tipo de maquiagem, que é hipócrita. Plenamente hipócrita. Ou seja, se você quer realmente que o mundo mude, ele seja o reflexo daquilo que você idealiza, a sua maquiagem tem que ser tirada. E você tem que fazer a mesma coisa que os cristãs fizeram. Converter. Moldar o comportamento. Forçar a moldar o comportamento. É forte. Isso é manipulação. Isso é reconstrução da civilização, da ética, do comportamento. É literalmente pesado. Entendeu? Não tem como as ações alheias não serem um problema seu. Ponto. Então, por isso que eu estou dizendo. Se você está pregando alguma coisa, se é uma verdade que você acredita, se é uma verdade que você defende, não adianta. Pisar em ovos tem que ter firmeza. Não tem essa delicadeza. É botar a mão na massa e destruir o oponente. Ou reconverter o oponente. Ou mudar a realidade. Com os dois pés. E não adianta você fazer pela ética adequada. A ética adequada tem que ser forte. Ela não pode ser paliativa. Porque o paliativo não é suficiente. Se você acredita que você vai salvar as pessoas através do seu comportamento. Através das suas ações. Não adianta você fazer pela metade. Porque pela metade isso não resolve o problema. Pela metade você faz pessoas sofrerem. Faz pessoas morrerem. Se você acredita que você vai fazendo as coisas certas. Você vai salvar pessoas. Vai salvar o futuro. Vai ter prosperidade. Você tem que fazer com os dois pés. Você tem que fazer por inteiro. Então, a maquiagem moral e de comportamento. É só um modo de você conviver como senso comum. Numa ilusão hipócrita. Reproduzindo mecanismos hipócritas de comportamento. E não pôr na mão no fogo. Pôr na mão na massa. Não dando a sua vida. Ou vivendo a sua vida inteira. Como, digamos, um padre. Ou como um bispo. Ou como alguém que vai evangelizar o outro. Literalmente. Condicionar a sua vida inteira. O percurso de vida. E ensinar e catequizar o outro. E eles faziam isso. Hoje em dia não fazem tanto. E é brutal. É grosseiro. A gente sabe disso. Mas é o certo. Se você quer a realidade de outro modo. Se você defende a sua religião. Que não é religiosa. Não é sentido monoteísta. Mas se é a sua fé moral. E a sua fé moral. É aquilo que você acredita de verdade. É aquilo que você deseja para o mundo. Você quer que o mundo seja isso. Maquiagem moral. Para você se sentir bem. Não funciona. Enfim. Quer dizer que você não tem convicção de verdade. Quer dizer que você está domesticado. Quer dizer que você não acredita de verdade. Quer dizer que você não tem realmente a convicção de fé. Você finge que tem. Em geral. E eu sei que isso é brutal e grosseiro. Mas você finge que é uma boa pessoa. Para que seja aceito. Entre as que outras pessoas. Que também fingem que são boas pessoas. E viram teatro. E por isso que o mundo é como é. Porque a gente fica no teatro. Se a gente não ficasse no teatro. Ninguém passava fome. Se a gente não ficasse no teatro. Não tinha governo de corrupto. Se a gente não ficasse no teatro. Não tinha estupro. Não tinha machismo. Mas a gente vive num teatro. A gente não tem convicção forte. A nossa religião é fraca. A gente é fraco demais. Eu falo isso com consciência. Porque eu também faço parte da maquiagem moral. Você acha que eu faço alguma coisa na realidade? Eu defendo essas coisas. Mas eu faço alguma coisa na realidade? Não. Estou falando com causa própria de novo. Eu me queimo junto no fogo. Quando eu falo essas coisas. Eu não estou falando aqui porque eu estou me defendendo. Ou porque eu sou o exemplo. Eu não sou exemplo de porra nenhuma. Entendeu? Ponto é. Eu sou aquele que faz a problematização. E a minha problematização quer dizer que. O mundo está uma merda porque vocês são fracos. O mundo está uma merda porque eu sou fraco. O mundo está uma merda porque a gente brinca de casinha e de teatro. E a nossa maquiagem é a realidade. E o mundo é uma bagunça. Ou seja. Você tem que aprender muito com os padres que vieram de outro continente. Para converter um país inteiro. A fé divina. O nível de submissão à crença que eles têm. É o mesmo nível de submissão a essa crença que vocês deveriam ter. Que nós deveríamos ter. É esse nível de aprofundamento de fé. É esse nível de construção de realidade. É esse nível de, em certo sentido, alienação. Que você deve ter. Você tem que ser alienado. Eu estou dizendo com os dois pais aqui. Você tem que ser alienado ao extremo. Não pode duvidar da sua fé. Você tem que acreditar que o que você está fazendo é justificado. Nem que você tem que matar pessoas no processo. Para construir o mundo. Nem que você tem que morrer no processo. Para construir o mundo. E aí sim. Você vai estar salvando pessoas. E não fingindo que está salvando pessoas. Para sentir bem. E respirar. Por algumas horas. E essa é a maquiagem moral. É uma ACP mais curta. Não é uma ACP pontual. Extremamente grosseira. Mas o que quer dizer que a gente vive numa... Bom. Filosofia é questionamento. A gente vive num processo de fraqueza intrínseca. As nossas ações. As nossas crenças. As nossas comportamentos. Que são assim. Que... É o que define o que o mundo é. Entendeu? A gente é fraco. E é isso. Bem simples mesmo. Não tem nem muito o que debater. É maquiagem moral. Se você está contra alguma coisa. Você tem que botar o corpo na luta. Você tem que botar a vida na luta. Senão você não está... Ah... É aquele esquema de... De... Ficar tratando sintomas. Ficar tratando sintomas. Sabe? E não tratar a causa do negócio. E o negócio corre solto. E daí 10, 20, 30, 40 anos. O negócio é a mesma coisa. Está chovendo no molhado. Está... Enfim. Não está saindo do lugar. E o problema continua. Por quê? Porque você não é... Forte o suficiente. Como eu falei. Os caras da religião católica. Converteram. Sei lá. Uma parcela da população mundial. Absurda. Tem muito católico no mundo. Quer dizer que eles foram bem sucedidos. Quer dizer que esse tipo de vínculo. E afínco que eles deveriam ter. Tá. Agora picotou para o evangelho. Mas é uma outra variação. Ainda funciona. É o nível de dogma. De verdade. De crença. Que deve ser o exemplo. Para essas crenças moralistas. De anti-machismo. De anti-patriarcado. De movimento anti-acúmulo de riqueza. Anti-apobreza. Entendeu? De distribuição de renda. De não-racismo. De não-homofobia. É esse o nível. Entendeu? É esse o nível de conversão. Ensinar os seus filhos. Que esse é o novo Deus. Exatamente. Esse é o ponto. Isso tem que ser religião. É bem forte o meu negócio. Tem que ser religião. Não pode ser maquiagem só. Tem que ser a sua própria cara. Entendeu? Mas é isso aí. Falou pessoal. Até o próximo OCP. Um pouco mais ignorante. E agressiva. Falou aí.